O diretor de um parque nacional emitiu autorização para que a organização ambientalista, a, promovesse a reunião anual de seus membros no interior do parque, utilizando-se de suas instalações administrativas e das áreas abertas a visitação. Sabendo do evento, a organização ambientalista, b, interpôs recurso contra o deferimento da autorização, alegando que, a, o uso era ilegal, pois, incompatível com o plano de manejo, b, ainda que fosse legal, não seria conveniente a proteção ambiental, dado o impacto que a atividade causará no ecossistema do parque. Conforme dispõe a Lei de Processo Administrativo Federal, Lei n. 9.784, 1999, o diretor pode reconsiderar sua decisão, anulando-a ou revogando-a, no prazo de cinco dias, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso à apreciação da Autoridade Superior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará a Autoridade Superior.